Conheça a Amazon. Compre com segurança, nota fiscal e frete justo para todo o Brasil. Link na descrição. Fala galera, canal CompraSegura na área. Eu recebo muitos e-mails de pessoas dizendo olha só, eu caí num golpe, logo eu que sou esperto, logo eu que tenho curso superior, logo eu que sou jovem, ah, se fosse minha avó e tudo mais, mas sou eu, o cara que nasci nessa geração e tal. E eu vou falar aqui sobre o golpe que mais faz vítimas que se acham os bambambãs da internet. E eu vou dizer que geralmente aqui é um preconceito que as pessoas têm, né, eu vejo muitos comentários de pessoas ah, as pessoas espertas não caem em golpe. Vou te falar que a maioria das pessoas que entram em contato comigo são pessoas jovens que se acham espertas, que estudam, trabalham, tem um curso superior às vezes. E esse golpe aqui, ele é um golpe mais sofisticado, assim, não é sofisticado, é um golpe que pega mais pessoas, assim, que se você olhar você diz, não, não é pra ser, eu já vi até advogado que caiu nesse golpe. E eu vou explicar pra você. Então se inscreve no canal. Ah, ativa o sininho, o canal CompraSegura já denunciou mais de 200 sites falsos na internet. Eu denuncio muito golpe aqui pra ajudar você a ter uma compra mais segura. E você pode contribuir se inscrevendo no canal e ativando o sininho, tá? Lembrando que quem cai num golpe não é porque é burro, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Eu dou toda a assessoria pra quem cai em golpe, sempre ajudo com todo o respeito, tá? Mas tem um ditado que fala que o malandro se alimenta do inocente, né? Sendo um pouco carinhoso aí, o malandro adora um cara ingênuo e ambicioso. Então se você for ambicioso e ingênuo, cara, você vai ter chance de cair num golpe. Como é que funciona esse golpe, galera? Esse golpe, ele usa grandes sites como Magazine Luiza e Americanas, por exemplo, entre aspas, né? Porque, claro que a Americanas e a Magazine Luiza não participam desse golpe. Mas o que que acontece? Você tá lá no Facebook navegando numa boa, tá? Você tá lá no Face, numa boa, e aí você vê um anúncio, parece esse Dueno mesmo. Digamos que esse anúncio Dueno aqui é um anúncio da Americanas. Aí você olha, olha só um celular tão barato. Aí você clica nesse anúncio e ele manda pro site da Americanas. Perfeito, lindo, maravilhoso, um celular de dois mil reais custando mil reais. Você pensa, ah, agora que eu dei a sorte grande. Aí você compra e perdeu a sua grana. Por quê, galera? Porque eles clonam o site. Parece realmente da Americanas, mas é tudo clonado. E aí, realmente eles usam até uma parte das Americanas, assim, Tipo, se você clicar em alguma parte da página, você é redirecionado pro site original da Americanas. Mas como é que você vai saber se o site é clonado ou não? Eu sempre recomendo, nunca compra clicando em link de Facebook. Porque o Facebook, ele não verifica se aquele anúncio é golpe ou não. Eles não estão nem aí, na verdade. Então, o Facebook é aí um grande espaço para sites clonados, tá? Então, o que você tem que fazer para ter certeza que o link está correto? Você tem que prestar atenção no link, tá? Então, o link clonado é sempre lojas americanas, um, dois, três. Vai ter alguma coisa que não é. Porque, assim, ó, esse é o link original da Americanas. www.americanas.com.br Aí você vai num link que é lojasamericanas.net.org Não é o link original, tá? Ah, Magazine Luiza. Aí, às vezes, o cara escreve com um S Magazine Luiza. Ou ele coloca um ponto, um, sei lá, um S no lugar do Z. Ele tenta fazer alguma coisa para modificar esse link para você não perceber. Às vezes, eles botam um link escroto, bem diferente, mas a pessoa simplesmente não olha o link. Não vem aqui olhar se é o link mesmo. Porque o site é igual, né? Então, como é que eu vou... Ah, aí você pode dizer, ah, mas como é que eu vou saber? Eu não tenho como decorar todos os links. Realmente, você não tem. Por isso, a gente vai usar o EBIT. No EBIT, ah, você vai comprar, digamos que na Amazon ou na Americanas. Tá, Americanas. Você vai clicar aqui, Americanas, tá? E o EBIT, ele vai pesquisar a loja Americanas. E pelo EBIT, você vai abrir a página da loja Americanas. E vai clicar aqui em ir à loja. E pronto. Esse é o site seguro. O que está cadastrado no EBIT. E aqui você vê. Esse é o link seguro. Aí você confere se aquele link do Face e esse aqui são iguais. Você vê, ah, é realmente igual? Por via da dúvida, fecha o link do Face e compra pelo link fornecido pelo EBIT, que é o mais seguro. Aqui vai ter todas as lojas. Vai ter a Amazon. Pelo menos é para ter, né? Então vai ter muitos sites aqui, né? Se não tiver a Amazon. Aqui, ó. Tem a Amazon. Então vai ter todos os sites. Se não tiver, pesquisa em outra forma. Só vai no Reclame Aqui. Dá uma olhada, né? Porque acha uma fonte confiável para saber se o link é realmente correto. Mas essa é a forma de você verificar se o link é correto. Infelizmente, esse trabalho manual, você tem que ficar esperto. Então, às vezes você vê ali um Magazine Luiza Brasil. E aí você vê, você fica na dúvida. Será que é ou não é? Aí você vai no EBIT e o EBIT vai te fornecer essa informação, né? Você vai clicar aqui. Então, o EBIT é uma forma bem segura de você comprar, tá? Você olhando aí Magazine Luiza. Eu estava falando EBIT e escrevi EBIT, tá? Perdão. Magazine Luiza. A gente vai aqui e ele, ó, procura a loja e pronto. Ir à loja. Tranquilo, né? O link é igual? Ah, é igual. Então, tranquilo. É isso, tá? Presta bem atenção nisso. Sempre recomendo você comprar por um link clicando no EBIT aqui. É mais seguro ainda do que conferir. Porque às vezes eles conseguem a proeza de fazer links iguais serem clonados. Então, tem mais isso, tá? Quando você copia o link e cola no bloco de notas, você vê que eles usam uns carácteres especiais, diferentes, tá? Isso é mais raro, mas acontece. Então, sempre recomendo. Clica aqui, ó. Ir à loja e compra. Então, esse é o golpe que bomba no fim do ano. Sites clonado. Espero ter ajudado você. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E...